Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia e a gente está aqui no aquário de São Paulo A gente está aqui na fila para entrar no aquário, né Lícia? Sim, e a Perfei está com medo, muito medo, por causa que ela vai ver o tubarão, né? Pessoal, aqui é a entrada para o aquário, né? A Perfei está com medo do tubarão Uau, são lindas Olha aquela ali Olha esse transparente Pessoal, olha, esse daqui brilha no escuro, né? Que é aquele risco que fica bem debaixo das águas Olha que legal Olha a cabeça deste Olha que legal Olha que legal Cobra Olha ali, pessoal, umas cobras Olha, pessoal, olha essa cobra Olha essa cobra Olha essa raia, que coisa mais linda Maravilha Olha o jacaré Branco Ele é branco Ele é branco Ele fica na água, né? Vamos ver outras coisas É lindo O que é um peixe? Pessoal, olha o tamanho desses peixes Meu Deus, olha aqui Olha o tamanho do meu dedo e olha o tamanho deles Eles andam em bando Ah, eles andam em bando Ah, eles andam em bando Você colocar o dedo em bando? Eu não sei Olha Olha Eles estão seguindo a câmera Pessoal, um pequeno comentário aqui Um pequeno comentário Sabia que as arraias não enxergam daqueles olhos de cima? Eles enxergam do lado de baixo Muito legal Olha Olha São peixinhos bem minis Olha É iguana É iguana Olha Olha Ela chega perto É É Põe a mãozinha assim, olha Que lindinha Olha 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 Fernanda Fernanda Estão olhando para você Ele parece com quem? Olha 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 Que lindo Olha 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 Pessoal, um mais lindo pro outro Não tem como descrever A beleza Do aquário de São Paulo Porque é muito perfeito As crianças ficam encantadas Os adultos Maravilhados com a beleza É muito bonito Olha só Olha isso daqui Gente, como é diferente esse Olha Dizem que é o peixe morcego Realmente Parece uma espécie de morcego e sapo Bem diferente Olha Olha que lindo Olha as meninas atrás de vocês Olha Olha tudo de peixe Olha que lindo E o passeio continua Vamos lá meninas Tá maravilhoso É lindo Tudo bem escurinho Pra iluminar mesmo Olha isso Meu Deus Olha o que que é isso Olha lá Olha a boca dele Ele é enorme Como é diferente Tem uns brincando aqui Gente, que lindo Olha esse branco Fê Mostra pra mim Fê Olha lá Que lindo Olha lá o peixe Que lindo, né Fernanda Mostra o branco pra mim Mostra o branco Olha lá Olha lá Que lindo Olha que lindo Ai, acho que a gente tá no submarino agora, hein Olha o submarino Estamos realmente no fundo do mar Que lindo Que lindo Olha, gente Literalmente no fundo do mar Olha quem tá ali Um tubarão Olha lá, ó O que é que tinha tubarão Sabia Que isso, pessoal Olha, a grata fechada Olha o tubarão, pessoal Olha aqui Olha, olha as safadas Olha, a gente tá aqui Olha as safadas É um tubarão Olha 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 O tubarão Olha 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 Tão muito Dentes Tão muito Dentes São muitos São muitos Dentes Olha A tartaruca A tartaruca, pessoal Olha É A sua amiga, Fê É Fala Oi Pra ela Que linda É muito grande É lindo Olha como ele é grande Olha, gente A estrela do mar Que lindo Gente, Deus É muito perfeito Olha pra isso Olha isso Olha os tentáculos Elas mexendo, tá vendo? Olha o que acontece Quando a gente joga lixo No mar Olha só o que acontece Acabamos com as vidas Rarinhas, né? As tartarugas comem lixo Plástico, todo lixo que a gente joga aí no mar Infelizmente, né? Tem que ter consciência Que lindo Oi, Fê Quer ver o Nemo? Vamos ver o Nemo Ai, meu Deus Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? Qual o nome do filme, Fernanda? Qual o nome desse filme? Gente Não quer focar Mas vai focar Olha o Nemo Ali, ó Peraí, é a Dory? Olha a Dory, gente A gente viu o Nemo Agora é a Dory Continue Ananda Continue Ananda Olha que lindo Gente Qual é o nome do filme? Fala aí pra mim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pinguim, gente Quem quer nadar agora? Olha lá Eles vão rápido Vem, olha os pinguins Olha lá o tanto de pinguim, ó Sorriam e acendem, rapazes Sorriam e acendem Você viu? Você tá gostando? Olha lá O pinguim Gente, Jurassic Agora Quem quer ver o dinossauro? Quem quer ver o dinossauro? Quer ver o dinossauro, Feio? Alicia, quer ver o dinossauro? Quero Quem quer? Aqui estão os ingressos, né? Os ingressos a gente vai entrar lá Pessoal, a gente vai entrar agora A gente vai na frente A gente vai na frente E aí, Pepe, o trem vinha Tá com medo? Não Fala pro pessoal aí Eu tô lá Eu tô aqui Eu tô aqui Na sala Eu tô aqui Eu tô aqui Amém. Amém. Pessoal, agora a gente está aqui, saindo lá. Foi muito legal. Aqui também temos uma lojinha, né? Não pode faltar do lado dos pinguins, que são extremamente calmos, muito calmo. E aqui é uma lojinha bem grande, com vários objetos, camiseta, brinquedos, para as crianças se divertirem mesmo. Olha só, vários bichinhos. Minhas filhas já estão escolhendo delas, né? Não sou boba. Para mim, quer você pegar uma cobra? Pode. Que legal, gente. Equipamentos, brinquedos. Para vocês comprarem uma lembrancinha para levar para alguém. Até para vocês mesmo, né? Que legal. Que legal. É o Nemo. Coneca, né? Da Dori. Muito legal do Nemo. Nemo e... Olha, esses aqui são muito legais. Olha os dois. Muito legal. Pessoal, tem bichinhos. Legal. Coala. Olha. Olha que fofinho esse bichinho. Fofinho. Olha. Que lindo. Esse aqui está de blusinha. O que é esse? Quero. Continuando o nosso passeio. Olha. Olha aqui. Que incrível. Olha só, Fifi. Que enorme. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha. Gente. É o caminho do peixe. É o caminho do peixe. É o caminho do peixe. Olha. Olha que lindo. Que lindo. Eu estou feliz. Está feliz? Ele? Olha. Um peixe pequenininho. Olha. Ele veio ali pela casa. Você viu? Que fofinho. Uhum. É a caixinha lá do fundo. Lá do fundo, né? Olha lá. Olha lá em cima. Que grande. Olha aí de novo. Olha ele vindo, ó. Olha aqui vindo de novo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É igual do ursinho. Do ursinho, pessoal. É igual do ursinho. Vai ver o ursinho. Oi. É o que, Fifi? Do ursinho da foto. É igual o ursinho? Vai ver o ursinho da foto. Mamãe. Mamãe. Cadê o ursinho? Cadê, Fifi? Ele é igual o ursinho? Mostra pra mim. Mostra pra ele. Ele tá vindo, ó. Olha lá, ele tá vindo. Fala que você tem um pra levar de lembrancinha. Olha lá. Mostra, Fifi. Olha. Muito bonitinho. Mostra aqui pro pessoal. Mostra pro pessoal. Pessoal, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra aqui, ó, pro pessoal. Aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Ela tá entertida olhando. Vem, olha. Gavinho, vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É Gavinho. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Mostra pra ele. É Gavinho. Mostra pra ele. Fala, olha que eu tenho aqui. Aqui. Olha o neninho. Olha ele aí, Fifi. Você pisou? Você pisou? Você pisou. Segura, Fifi. Segura, Fifi. Aqui, Fifi. Não. Olha o peixinho lá embaixo. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver esse peixinho aí, Fifi. Vamos ver os peixinhos. Vamos lá, Fefei. Olha uma lontra. Olha uma lontra. Olha lá, brincando. Olha só. Que safado. Olha lá, abraçou. Cheira na madeira. Olha lá, brincando. Que lindo. Ótima nadadora, hein? É, ela é ótima. Olha lá, lontra. Olha ela brincando. Agora a gente está no navio pirata. Aqui é a Foca. Olha que linda, gente. Olha a Foca. Olha a outra nadando. São muitas. Como que a Foca faz? Olha lá, que é uma roca ali, ó. Olha a menina. E daí que o bichinho tinha uma sal. É, e aí, ó o bichinho. Mostra a Foca. Olha lá. Que fofinho. Muito fofinho. Olha a gente que tinha uma sal. A Foca. A outra nadando. Olha. Olha que bonitinho. Passa o alu. Passa o alu. Olha a banca. Passa o alu. Olha aqui, Pê. Aqui embaixo, Pê. Olha lá, olha. Olha o barco. Passa o alu. É um barco ali, ó. Viu só? Olha aqui. Está nadando. Está nadando de costa. Esse aqui está nadando de costa. Vamos embarcar? Vamos para o embarque. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Vamos para a África, Pê. Vamos para a África. Vamos para a África. Vamos para a África. Vamos lá, pessoal. Olha o timão. Olha o timão ali, gente. Olha o timão. Olha o timão. Oi, oi. Olha lá. Está vendo, Pê? Olha o timão ali. Olha o timão ali. Olha aqui, ó. Olha como ele está sentado, gente. Bom, as minhas estão vendo o macaque. Vem ver o macaquinho, Pê. Olha ele lá, ó. Pê, Pê, você está gostando do passeio? Ah, gostando muito? Vamos lá ver Olha o que temos aqui Morcego Vocês nunca viram morcego? Eu nunca vi Olha lá, vocês estão vendo agora O cheiro daqui não é muito bom não, hein? É um cheiro bem forte Ai, meu Deus Mas são bonitos, viu? Quer dizer, mais ou menos Parece cachorro, não sei Mas é bem É incrível Realmente, é um animal bem Impressionante Olha lá, comendo melancia Né, Fifi? Aqui, ó Comendo melancia Ah, eu realmente não sabia O que eles comiam Olha lá Eles comem frutas Saladas Austrália Gente, canguru Gente, canguru Ai, que lindo Gente, incrível Olha aqui Fifi Fifi, pula igual o canguru Fifi, pula igual o canguru Aiei Olha aqui Fifi Canguru, canguru Meu Deus Tá fazendo cataquinha Tem que ficar em cocôzinho Olha lá Tem que ficar em silêncio Porque aqui tá escrito Ó, o que, Alicia? O que que é, Alicia? Os piratinhos deles vão ficar incomodados Cadê? Aqui A gente tá escrito Ah, olha só Tá escrito aqui, ó Oi, Fifi Seguro? Pula igual o canguru Pula igual o canguru Pula igual o canguru Será que a gente vai encontrar um filhotinho dentro da bolsa aí deles? É Será? Beleza Olha lá, tá olhando pra gente Dá oi 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 Tudo bem, canguru Jack? Tô mal É o canguru Jack, é de um filme Depois eu coloco pra vocês assistir Olha lá, aquele encarando a gente, ó Canguru Jack Pula, pula, canguru Pula, canguru Aqui tem os filhotinhos, ó Eles estão lá do outro lado, os adultos E aqui, ó, os filhotinhos Pula, canguru Pula, canguru Ai, é Olha lá, ó, mais um Olha aqui Olha lá, olha Estão conversando Estão conversando, olha lá Estão conversando Gente, olha lá Eles estão lá no fundo, vamos lá ver Vamos lá ver o urso, Fê Dá, irmão, Fê Olha aqui, eles brincando, Fê Olha lá, que lindo Que coisa linda, gente Olha Mergulheu Tem um lá atrás, ó Que lindo Gente, é perfeito Mais lindo Olha lá Olha lá As meninas Encantadas É um cachorro grande Olha lá Olha lá Estão dormindo E ele é enorme, né Nossa, como ele é grande Vocês têm noção de como ele é grande? Mas ele quer essa pedra aqui Essa é rosa? Ai, gente Que lindo Fê, cadê o urso polar? Cadê? Cadê? Ali Cadê o urso polar? Ali, atrás Olha Ali, atrás Está ali atrás Chama ele pra ir pra casa Eu não vou pra casa Não vai Eu não vou pra casa Não vai 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 pra casa Tá preso, né Tá preso, né Eu tô preso agora Música Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você ainda não vai inscrito E adiva o sininho de noite Fica só E até o like Eu não vou pra casa 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 E eu não vou pra casa E eu não vou pra casa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma